Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Nessa vídeo-aula, aula 22, a gente vai falar sobre provedores de internet, ISP. Este assunto é importante, fica em prova, vou te provar aqui, Caio. Pessoal, antes de mais nada, é importante a gente saber, né? É como funciona a internet. A internet são várias redes locais, né? Conectadas, diversas no mundo todo. Só que elas têm... Claro, né? Para ter essas redes locais conectadas, eu preciso de provedores de internet. O que é provedor de internet? Provedor de internet, não confundir com servidor. Servidor de internet é um servidor, ou seja, um computador especializado em gerenciar a internet. Beleza? O provedor é aquele que te prove alguma coisa. Tanto é que é chamado de provedor, veja você. É aquele que te vende a internet. São empresas que vendem a internet, a vivo. Às vezes é uma internet local, um provedor de internet local, tem muito isso. E vocês pararam para pensar, Alexandre, esses provedores, eles compram internet também? Sim, exatamente assim que funciona. Então, se eu quero ter uma empresa de internet aqui na minha cidade, eu vou comprar um... Vou comprar internet de um provedor que vende para provedor. Ele não vende para pessoa afinal. Vende para provedores, como eu. Aí eu compro essa internet, uma internet muito rápida, e vou dividir esse link de internet com os meus usuários, com os meus clientes. Então, é provedor vendendo para provedor. E aí eu tenho os provedores que estão lá no topo e tenho os provedores que estão locais. Tá bom? É mais ou menos isso. Pessoal, o provedor que tem no topo, lá na ponta, são aqueles responsáveis pela conexão entre países. São os provedores que fazem a conexão entre países. E aqueles que estão na ponta, lá embaixo, são os provedores de internet local. Esse da sua casa, por exemplo. Aqui você está vendo o nosso planeta aqui, né? O nosso mapa, o mundo aqui. E aí você está vendo que tem várias ligações. Pessoal, a internet, ela é cabeada. Eu tinha a impressão que a internet era via satélite. Mas não, ela é cabeada. Isso mesmo. Tem cabos submarinos que saem aqui do Brasil e atravessam e vão para a Europa. E o outro que vem para cá, para a África, aqui para o continente africano. Tá bom? E o outro que sobe beirando aqui até os Estados Unidos. Então, tudo isso são cabos submarinos. São um navio que passou esticando um cabo submarino até a Europa. E é onde passam os dados. São o centro da internet. A gente chama de espinha dorsal. Por quê? Porque se cai aqui, cai tudo. É claro que não cai porque vai pegar outro caminho, mas sobrecarrega. Então, é a espinha dorsal da internet. Tá bom? É o backbone. Backbone e espinha dorsal. Beleza. Assim como nós temos a espinha dorsal mundial, nós temos a espinha dorsal no próprio Brasil. E aqui nós temos a nossa backbone dentro do Brasil. As conexões, as principais conexões. Aqui Rio de Janeiro, Vitória, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Tá bom? É só para você ter uma noção mesmo. Vamos jantar aqui então. Provedores de internet. ISP. Internet Service Provedor. Ou seja, provedores. Os provedores de internet são divididos em níveis. Eu tenho o nível 1. O nível 1 é aquele que está lá em cima. É aquele que monta a estrutura, ou seja, espalha os cabos, grosso modo. Os principais cabos. E vende os acessos para as empresas, para os provedores que estão logo abaixo. Então, são os provedores de backbones, ou seja, espinha dorsal. São os provedores que oferecem essa conexão aqui, essas conexões. Ou seja, é uma internet muito rápida, tem que ser muito rápida para suportar a conexão do Brasil todo para atravessar o Oceano Atlântico e ir para a Europa, por exemplo. São vias de alta velocidade, troncos de longo alcance que ligam países, continentes, por exemplo. Então, o ISP nível 1, ele é backbone, ele é ligando países, ele é muito grande. É a principal empresa fornecendo para todas, que vai fornecer para um outro provedor, para outro provedor que vai fornecer para o provedor da sua cidade. Aí tem o ISP nível 2, tem cobertura nacional conectando um ou mais ISP nível 1 e oferecendo serviço ao ISP nível 3, ou seja, os provedores nível 3. E aí eu tenho o nível 3, que tem a cobertura mais regional conectando pessoas, casa, escritório ou conectando provedores locais. E aí eu tenho, né, pode haver outros níveis também, não é limitado. E por último, eu tenho os provedores locais, eu estou falando do ISP, né, é ISP, né? Eu tenho os provedores locais, que é o provedor de acesso da borda, ou seja, é isso que você compra na sua casa, tá bom? Quem adquire os provedores, eles compram a internet, né, de um provedor maior, de nível maior, e vendem para você, que é o usuário final, tá bom? Bom, vamos ver como ficar em prova, pessoal. Vocês entenderam a parada? É bem assim que funciona, são vários níveis. Vamos ver como está em prova para você fazer. 2022, conselho lá em Goiás. Advogado. O advogado, quando viu isso aqui, ele entendeu que foi em nada, né? O que é isso? Ó, a ligação física de uma UAN, ou seja, a internet, uma rede gigante que liga países, estados, ponto a ponto, a uma ISP, Internet Service Provider, permite que o usuário se torne parte da internet. É verdade, pessoal? Sim, né? Exatamente isso, tá correto. Bem tranquilo, né? Ou seja, é uma ISP que comprou uma rede que está conectada a outra ISP, né? Ou seja, um outro provedor. Perfeito. Provedor maior. Perfeito. É isso mesmo. Certo. Tá? Vamos continuar. Pause a se fazer. Olha só que provinha, né? Consulplan 2023, recentíssima, Câmara de Tremembé, São Paulo Motorista. A internet é um sistema de comunicação que dá acesso amplo à gama de informações e a partir do teclado do computador. É, certo. Uma das formas que o usuário dispõe para realizar conexão com este sistema é através de provedores de acesso de internet. Ou seja, são empresas que oferecem a internet. São o quê? ISP, URL, HTTP ou www? ISP, tá, pessoal? São os provedores de internet. O URL são endereços na internet ou na rede local, a gente vai ver sobre isso. HTTP é o protocolo de transferência de página web e o www é a própria web. É a própria... São o serviço aí da internet de páginas, né? Nas páginas que você pode acessar, por exemplo. Vamos continuar aqui, gabarito letra A. E aqui eu fiz, né? Uma comparação aqui, tá pra vocês aqui. Dá uma tela estudada, tá bom? A gente aprende sobre o URL, fica tranquilo, o HTTP vai ter uma aula só de HTTP. E o Word, o Wide Web, a gente estudou na ala Word, né? O Wide Web, a gente estudou na aula passada. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Essa videoaula é curtinha mesmo. O objetivo, novamente, adquira nossas questões. As questões também interessantes. São 240 questões hoje, mas aí não sei quando você vai comprar suas questões. Pode ser que seja mais, mas também um pouquinho mais caro também. A gente vai aumentando. A cada 100, eu vou aumentando um pouquinho. O objetivo é chegarmos a mil questões. Então, adquira logo, porque o acesso é vitalício. E quando adicionar mais questões, você vai ter direito também às mais questões, tá bom? Ó, me siga no Instagram, se você ainda não é inscrito. Obrigado pelo carinho. E até o nosso próximo vídeo, a gente vai falar mais sobre redes. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.